E aí galera, Alexandre Laps aqui, no último vídeo eu trouxe pra vocês, meus amigos, um guia com as melhores armas pra você começar muito bem em Assassin's Creed Valhalla. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês algumas habilidades que você já pode liberar logo no início do jogo e algumas que você consegue pegar por meio dos livros, ok? Vou mostrar localizações bem tranquilas também de você já pegar no início do jogo e vai te ajudar a se dar muito bem. Já vai conseguir aí enfrentar alguns inimigos mais chatos, né? Tem habilidade aí, por exemplo, é você colocar inimigo pra dormir e conseguir matar com um hit só. Então vai ser bem interessante, ok? Na mesma pegada do vídeo anterior. Espero que vocês gostem. Eu deixo meus outros canais aí na descrição pra que vocês possam conferir, ok? Inclusive o meu Playstation 5 já chegou, estou trazendo bastante conteúdo sobre ele lá no meu canal focado em Playstation, o Laptation. Estão fazendo as lives lá no Rochinha, vai ser muito bacana ver vocês por lá também, beleza? Dito isso então, meus amigos, vamos ao vídeo. Vou começar esse vídeo então pelas aptidões, que são aquelas skills que a gente adquire por meio dos livros em algumas localizações bem tranquilas já no início do game, beleza? A primeira delas já fica em Notfall, bem perto ali de Furnbug, logo no início do game. Basicamente basta vir aqui do porto de Furnbug, ainda na Noruega. Navegou bem próximo, para aqui em Notfall. Assim que você chegar ao fundo da cidade, você vai encontrar uma caverna, ok? Que é essa caverna aqui, dentro da própria cidade de Notfall. Entrou dentro da caverna, vai ter alguns inimigos, eles te ignoram de boa. Entrou aqui, vai ter essa entrada lateral. Você vai encontrar o livro e vai estar pegando a aptidão, arremesso de machados, tá? A fúria de arremesso de machado, que é bem interessante também, né? Ela tem uma característica bem viking, bem tranquila de pegar logo no início do jogo, né? E fica aí o videozinho de exibição de como ela funciona. Próxima skill, ela é bem roubada, muito boa para o início do jogo. É Espinho de Letargia. Você vai pegar ela bem próximo da anterior, só que mais ao sul vai ter uma cidade, né? Cercada de inimigos, chamada Gritsand. Chegando nesse local, você vai ter que enfrentar os inimigos, matá-los e tudo mais. E aí vai ter uma torre. Você avistou essa torre. Basta subir, desce até a parte mais baixa da torre, onde tinha uma porta que anteriormente estava trancada. Você consegue abrir agora. E lá vai ter o livro contendo a aptidão. Com essa skill, você vai poder colocar os inimigos para dormir. E aí, é isso mesmo, você dá meio que uma flechada, né? Que tem uma espécie de veneno, alguma coisa ali que coloca os inimigos para dormir. Pronto, meu amigo. Você consegue ir lá no inimigo, por exemplo, e dar um hitkill nele, né? Ou, às vezes, passar por uma parte sem ser visto. Excelente para o início do jogo. Vou deixar aí o video de demonstração da aptidão, para que vocês possam entender o funcionamento da mesma. A próxima aptidão, ela fica mais ao norte da Noruega, naquela cidade chamada Alreksted. Basicamente, ela tem um porto que você pode utilizar para viagem rápida. Logo na entrada da cidade, você já vai visualizar um ponto dourado. Porém, você não vai ver nada ali que você consegue pegar, aparentemente. Dentro da casa, vai ter uma dica na mesa que refere aí aos porcos e ao chiqueiro que está logo ao lado. Vá até o chiqueiro, então. Debaixo de um dos porcos, vai ter a chave. Com a chave em mãos, dá mais uma volta pelo vilarejo até você encontrar esse local que eu vou deixar aí no vídeo. Onde você vai acertar uma flecha. O peso vai cair, vai abrir um buraco. Então, você consegue agora acessar esse túnel que vai dar acesso à nossa skill, beleza? Então, é só seguir direto no túnel até você encontrar o livro. Essa habilidade vai ser mais de ataque à distância. Você vai dar algumas saraivadas de flecha, né? Três ao mesmo tempo. Depois, a gente vai evoluir ela para o nível 2. Eu vou mostrar como ainda nesse vídeo, beleza? Deixa aí a demonstração para vocês poderem entender a aptidão. A próxima aptidão fica longe pra caramba. Você vai viajar para o porto de El Reksted. Dali, você vai atravessar a cidade, indo para o lado direito. Vai andar bastante mesmo na direção da fortaleza de Kijotvi. Basicamente, chegando ali na fortaleza, a gente vai numa caverna, numa cachoeira que fica naquela região, ok? Chegando até o local, você pode utilizar o corvo para te ajudar a visualizar também. Basta ir escalando a cachoeira até chegar ao local onde está o livro. Essa skill permite que você jogue o inimigo ao chão e você deixa ele indefeso e comece a descer uma saraivada de porrada. Pode ajudar aí a derrotar o inimigo muito mais facilmente, ok? Então é uma skill de ataque corporal. O acesso dela é bem complicado, mas eu vou deixar aí a demonstração para que vocês possam entender. O acesso dela é bem complicado, mas eu vou deixar aí a demonstração para que vocês possam entender. A próxima aptidão é o golpe acelerado que você vai pegar na região de Cambridge. Você pode utilizar a águia do Cume Negro ali como ponta de viagem rápida. Depois é só ir para a sua esquerda, um pouco ao sul. E aí você vai ver o vilarejo de Ravensburg. Nesse vilarejo você vai ter que enfrentar alguns guardas se você não quiser ir no stealth. Porém você pode usar o corvo também para investigar e descobrir a chave que está no vilarejo. Pois você vai precisar dessa chave para abrir a porta que está trancada. Pois que você pegou a chave é só ir até a casa com a porta trancada. Abriu o livro, vai estar lá dentro. Você vai estar pegando a aptidão. Ela também é uma aptidão de golpe de corpo a corpo que você vai utilizar aí para arremessar os inimigos ao longe. Mesmo aqueles inimigos pesados, aqueles gordões, você vai conseguir utilizar e arremessá-los para longe. A próxima aptidão também fica em Cambridge, bem próximo ali também do Cume Negro. Vai ter uma incursão na cidade de Melbourne. Basicamente fazendo essa incursão você vai ter que derrotar todos os caras ali do vilarejo. Depois que você derrotá-los, vai precisar utilizar o corvo também para investigar e pegar a chave da porta trancada. Assim que você pegar a chave com um dos guardas que foi vencido, basta ir nessa torre, abre a porta ali que está trancada e você já vai pegar a skill. Ela vai permitir múltiplas saraivadas de flecha agora mais fortes ainda que você pode matar inimigos que estejam juntos, tá? Bem interessante também para quando tem inimigos aglomerados. Por fim eu vou mostrar três skills que você pode liberar facilmente apenas passando o nível do personagem. A primeira delas é pisotear. É muito boa quando você utiliza aquelas armas pesadas. Tem um dano atordoante, o inimigo cai e você pode conseguir um dano extra apertando R3 e pisoteando o mesmo, ok? Outra skill interessante que você pode pegar indo pela árvore amarela é assassinato avançado. Ela vai permitir você matar inimigos de nível alto com um hit só, ok? Você vai ter só que se atentar a esse timing e utilizar o golpe no momento exato que está ali dentro daquela faixa vermelha. Feito isso, o inimigo estará morto. E a última skill é o ataque perfeito que vai te permitir um golpe extra. Você vai apertar R1, depois de um golpe, ele vai dar um golpe extra causando ainda mais dano nos inimigos, beleza? Ela você pega também avançando na árvore vermelha de habilidades. Dessa forma a gente fecha o nosso vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha muito ajudado vocês. Se ajudou, não esquece de fortalecer aí com like, dislike. Deixa um comentáriozinho também para fortalecer. Diz que ajudou alguma skill que você gostou mais. Comenta aí que vai ajudar bastante aqui no YouTube, ok? Fica aí também o convite para seguir lá na roxinha e acompanhar as lives, ok? É só procurar por LapsTV. Se você é novo por aqui, fica o convite para se inscrever no canal. Vá ao sininho se você não quiser perder nada. Vai ter muitos outros guias ainda de Assassin's Creed e Valhalla. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho